Olá Brasil, São Paulo, mundo inteiro, que Deus abençoe a todos neste domingo especial, domingo das mães um dia abençoado, um dia separado para as mães, para abençoar todas as mamães e as reuniões de domingo em todas as igrejas mundial do poder de Deus serão abreviadas, no Brás, por exemplo vai começar às oito e meia da manhã, vai terminar às dez e meia da manhã serão duas horas de reunião para que as mães possam chegar a tempo em casa e serem festejadas pelos seus filhos, pela sua família, domingo dia das mães santa ceia dos doze montes terminando vamos subir o monte, a nossa equipe de fé apresentando a sua vida, a vida de todos os dizimistas então neste domingo especial, você quer se tornar um dizimista fiel dá uma ligadinha na central agora, para você se tornar um dizimista fiel vamos abençoar, vamos orar, quero começar aqui com oração depois deixar um versículo para você vamos falar com Deus, Pai querido e maravilhoso Deus nós entramos na tua presença em oração invocamos o santo nome do Senhor para que alcance aqueles que estão aflitos em dificuldades, perturbados, talvez preocupados demais Senhor com os problemas que só o Senhor pode resolver visita-os agora, toca na vida do enfermo para curar liberta o oprimido, levanta aquele que se encontra caído, abatido aquela criatura que está no limite dos recursos, das forças e dê vitória Pai, abra as janelas do céu sobre os dizimistas e derrama bênçãos sem medidas sobre eles abençoa poderosamente consagra esta água e quem beber receba a vida em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo amém beba d'água abençoada em nome de Jesus Isaías capítulo 26 Isaías 26 a partir do versículo 1º diz assim cântico de confiança na proteção divina naquele dia se entoará este cântico na terra de Judá temos uma cidade forte Deus lhe põe a salvação por muros e baluarte abri vós as portas para que entre a nação justa que guarda a fidelidade tu Senhor conservarás em perfeita paz aquele cujo propósito é firme porque ele confia em ti olha que coisa maravilhosa, extraordinária em primeiro lugar a cidade forte é inabalável a cidade e muros de proteção na verdade é uma figura de linguagem você acha que existe alguma cidade inabalável? não então até Jerusalém já foi destruída várias vezes a cidade forte é uma figura de linguagem a cidade forte é a presença de Deus ou seja quem vive na presença de Deus habita numa cidade forte inabalável é protegida pelos muros formados pelo poder do altíssimo poder de Deus agora o versículo 3 é interessante tu Senhor conservarás em perfeita paz aquele cujo propósito é firme porque ele confia em ti todo mundo tem um propósito não é verdade? mas você já deve ter percebido que às vezes você começa a esquecer o seu propósito ou a perder a esperança a mudar de ideia de pensamento quanta gente quantas pessoas já firmaram o propósito de construir uma determinada coisa de formar um projeto fazer um projeto e levar lá a cabo ou seja aquele que não muda de ideia por causa das circunstâncias porque às vezes as circunstâncias a mudança no tempo você propõe a fazer uma coisa a seguir uma carreira a construir algo mas no meio do caminho você muda por causa das dificuldades quantas pessoas mudaram de Roma por causa da pandemia não é verdade? então Deus não gosta de pessoas que mudam de propósito por causa do grau de dificuldade você não pode seguir o caminho das águas você conhece algum rio reto? não, você não conhece porque o rio ele é torto porque todo rio é torto? porque as águas procuram o caminho da facilidade a água está escorrendo aqui se chegar numa pedra ela desvia para a direita ou para a esquerda se chega numa montanha numa árvore numa elevação ela desvia por isso que o rio é torto se a água tivesse um propósito só todo rio seria reto mas a água ela vai pelo caminho mais fácil qualquer obstáculo para e ela desvia tem gente que é assim tem gente que é assim então o propósito tem que ser firme tá? aquilo que você determinou no coração você tem que servir você tem que seguir você tem que continuar e Deus conserva em paz nem em paz não em perfeita paz aquele que não muda o propósito então qual é a diferença? a diferença é que aqueles que mudam constantemente ah o mundo não está para isso a ocasião não é propícia a pandemia dificuldade nisso não sei o que governo isso e aquilo não se você sabe que Deus é quem rege a sua vida é quem dirige a sua vida se você sabe que Deus é quem confia nos seus projetos você não tem que mudar você não tem que mudar pensamento sentimento porque Deus não tem dificuldade Deus não depende de governo A, B ou C Deus não depende de circunstâncias de chuva de sol Deus determina e faz e pronto então você não tem que mudar ah mas isso aqui está difícil então continua nele porque todo mundo vai desistir você vai ficar sozinho no ramo é assim continua no propósito porque Deus vai honrar então ele conservará em perfeita paz ou seja vai fazer dar certo aquele cujo propósito é firme porque ele confia em ti olha o versículo 4 que coisa interessante confia no Senhor perpetuamente porque o Senhor Deus é uma rocha eterna ou seja quem confia no Senhor vai permanecer você pode até passar dessa vida aqui mas a vida é eterna você vai continuar esse é o segredo é confiar em Deus é se apegar a Deus e domingo vai ser o domingo da confiança oito e meia da manhã domingo da confiança eu quero todo mundo comigo conosco tá bom Deus abençoe até lá em nome de Jesus Deus abençoe Deus abençoe Deus abençoe